MADO Bateu pra fora Passa a esquerda Do Kaique Para chega E balaço Espalma Kaique Que foguete Do Eric Luiz Uma bomba E o Kaique volta Toca no Eric Nossa Na cara do gol Eric defendeu Kaique pegou Tocou na frente Andrigo Bateu pro gol Defendeu Darlene Pelo drible Do Rodrigo Andrade Cruzou na segunda trave De cabeça Lá dentro Gol Kaique Silvio Do Vitória É do Leão Uma bola choradinha Bateu na trave Antes de entrar E o Vitória Sai na frente Um pro Vitória Zero pro Botafogo O Rodrigo Andrade Também mitou Nesse lance Cruzamento na medida Vem o Botafogo Bateu Sobrou Na cara do gol Pintou Pintou o empate Kaique Defendeu A bola do Rafael Costa Ela veio A bola veio Com muito efeito Ela tava com veneno Ali a bola E o Kaique é gigante O Rafael Voltou pro Marlon Freitas Adiantou Tá na cara do gol Rafael Batou lá dentro Gol 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 Do Botafogo Rafael Costa Perna direita Fundo do gol O Botafogo O Botafogo Empata o jogo Luan tocou pra trás Pintou o gol Andrigo Bateu Colocado Voa Pra defender O Darley Vem no rebote O Kaique Silva Olha o Saraiva Passou Puxou Opa É penalti Pelaude Pro Botafogo Mais um Kaique é gigante Rafa Bateu Lá dentro Gol Do Botafogo Rafael Costa Um balaço no meio Quis nem saber Rapaz Meio do gol Pancadão O Botafogo Vira o jogo Saraiva botou na frente Tá na cara do gol Felipe Saraiva Demorou Ed Carlos A bola vai entrando Entrou Gol Do Botafogo Agora É do Saraiva Ou contra Ed Carlos Ed Carlos Ed Carlos Presta atenção No serviço Dá arrancada No Saraiva Fala choradinha Choradinha É o terceiro Do Botafogo De Ribeirão O senhor